Prega Naquele tempo estava bom Quando o telefone era de botão As pessoas se preocupavam Meditar a palavra de Deus Naquele tempo estava bom Quando o telefone era de botão As pessoas se preocupavam Meditar a palavra de Deus Quando veio esse telefone Digital, tudo estragou Quem meditava não medita mais Passa todo o tempo no TikTok Quando veio a zap novela Piorou na situação Quem jejuava não jejua mais Passa todo o tempo assistindo novela Prega Tchunamê me usavam no quarto Hoje é dia na rua é normal Calcia era no quarto Hoje as crente postam no Facebook Chuchuado não existia Naquele tempo Mas hoje até as crente também Estão a chochoar Muita confusão na mente do povo Estão a pensar que todas são iguais Estão a comparar a prostituta e a crente Porque todas estão a chochoar É ali onde acaba O respeito da mulher Quando ela começa a chuchuar Usando saia curtinha Por causa disto, muitos mulheres Que se escondem na casa de Deus Naquele tempo estava bom Quando o telefone era de botão Juventude se preocupava Meditar a palavra de Deus Naquele tempo estava bom Quando o telefone era de botão Juventude se preocupava Juventude se preocupava Meditar a palavra de Deus Quando veio esses telefone Digital Tudo estragou Quem meditava não medita mais Passa todo o tempo no TikTok Quando veio o WhatsApp e novela Piorou na situação Quem jejuava não jejua mais Passa todo o tempo assistindo novela Naquele tempo quando se fala Uma festa deu o cristão Só vais ouvir louvores Os cristão não faziam mistura Hoje é dia tudo Estragou Hoje é dia tudo estragou Vai na festa deu o cristão Quem vai tocar é tudo pela bancada Quem vai tocar Ele ama, ele ama Mas o louvor que fala de Deus Agora estão a desprezar Naquele tempo estava bom Quando o telefone era de botão As pessoas se preocupavam Meditar a palavra de Deus Naquele tempo estávamos Quando o telefone era de botão As pessoas se preocupavam Meditar a palavra de Deus Quando veio esses telefone Digital Tudo estragou Quem meditava não medita mais Passa todo o tempo no TikTok Quando veio o WhatsApp e novela Piorou na situação Quem jejuava não jejua mais Passa todo o tempo assistindo novela sobre a nossa vida etc. Legenda Adriana Zanotto